Oi! Olha que sol maravilhoso! Hoje eu estou aqui na praia de Nazaré. Isso mesmo, praia de Nazaré, muito famosa por suas ondas, campeonatos. E eu vou mostrar um pouquinho aqui. Logo na chegada paramos no posto para abastecer e deixa eu virar a câmera aqui para mostrar. Vou mostrar aqui para vocês. Eu pulei aqui, deixei mais pertinho aqui para mostrar essa água, essas pedras aqui para vocês. Ó, gente, que lindo aqui. Já amei na chegada. Olha que bonito. E eu estou com frio. Ainda bem que eu trouxe uma blusa. Bom, eu já estou aqui quase no finalzinho aqui. Ainda não é a... não cheguei no lugar onde eu quero. Mas... vou mostrar aqui para vocês. Para quem gosta de pescar, esse é o canal, gente. Lá no fundo tem pescadores. Estou vendo lá os carros, as coisas de pesca. O pessoal lá, ó, atirando. E lá no fundo tem mais, gente, ó. Lá naquele farolzinho tem mais pessoas pescando. Olha só, que maravilha para quem gosta de pescar. Aí eu olho para essas pedras, né? Aí eu penso, ah, vou ali na beiradinha. Mas só em pensar, minha perna fica tudo mole. Eu morro de medo, gente. Morro de medo mesmo. Ah, eu não sirvo para essas coisas, não. Para me aventurar, não. Ah, eu estou vendo um patinho. Ah, não. Um pássaro, uma ave. Bem ali. Não sei se vocês conseguem ver. Ali branquinho, ó. Ah, baixou a cabeça. Está se coçando. Ah, levantou a cabeça. Olha ali. Que bonitinho. Ah, olha só que imagem maravilhosa, gente. Olha só. É muito bonito. Pessoal, só para vocês saberem, a Praia de Nazaré, ela é famosa por seus campeonatos de surf. E esses campeonatos ocorrem no inverno. Pelo que eu sei, é lá pelo mês de novembro, aqui em Portugal. Então, por isso que essa praia é tão famosa. Hoje eu trago só a parte 1 do vídeo, porque a Praia de Nazaré tem a parte de baixo, que é onde eu vou mostrar hoje, e também tem a parte lá de cima, gente, que é uma vista maravilhosa. Vocês não podem deixar de assistir esse vídeo. A parte 2 também, que é magnífica. Então, fiquem ligadinhos aí, tá? Hoje é apenas a parte 1, que é a parte de baixo. Aqui, pessoal, são os buggy, que podemos alugar, ó, para passear. Olha só. Olha só, que legal. Quem sabe um dia eu vou dar um passeio para mostrar para vocês. Hoje não. Olha aqui. Olha o carrinho, que gracinha. Olha, eu estou olhando os peixes pulando na água. Gente, tem peixe. Tem peixe pulando aqui demais. Olha só. Tem peixe, que maravilha. Olha só, não sei se vocês estão vendo, mas eles estão pulando. Vamos ver se eles pulam aqui para vocês verem. Ah, já fugiram, né? A ceia está aqui falando alto. Mas tem peixinho, que benção, que benção. Aqui eu já estou na praia de Nazaré. E se vocês observarem do lado direito, vocês vão ver a parte de cima. Vocês vão ver um paredão de pedra. Então, lá de cima é a segunda parte do vídeo. Vocês não podem perder a parte 2 do vídeo da praia de Nazaré. E lá de cima a gente vê toda essa areia branca, a gente vê a cidade, as pessoas aqui na areia. É perfeito, pessoal. Não percam. Olha, olha que linda. Olha. Vou deixar vocês tontos. Essa é a praia de Nazaré, Portugal. Olha, pessoal, que lindo lá em cima. Olha só. É muito lindo isso aqui, gente. E você vê a areia toda limpinha, ó. Não tem nenhum lixo na praia. Muito caprichado mesmo isso aqui. Olha as ondas, gente. Vou mostrar as ondas ali pra vocês. Olha. Olha a coisa. Olha a coisa. Amém. Amém. E aí, vocês estão gostando? Essa praia é maravilhosa, não é, pessoal? Vocês estão gostando? Já deixe o like aí se você esqueceu. O like é muito importante para o YouTube recomendar os vídeos e entender que você gostou do vídeo, né? E comente aí, compartilhe com quem gosta, né? Alguém que tem interesse de visitar Nazaré. Esse vídeo já dá uma noção que a praia é maravilhosa, é belíssima. E se você não é inscrito, se inscreva e ative o sininho. Muito obrigada. É linda, né? É uma praia limpa, organizada, tem muitos restaurantes, tem feirinhas, tem apresentações, tem shows, tem lugar para fazer esporte. Gente, é uma praia, assim, bem... Vou dizer, é cinco estrelas. Espero que eu faça mais vídeos, né? Se Deus assim permitir. Para mostrar um pouco para vocês de Portugal, né? Que Portugal também tem suas belezas, ok? Muito obrigada a todos. Beijão aqui no canal Diário da Séia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.